Ora, meus amigos, então agora vamos dançar uma que vocês todos conhecem. Eu tenho a certeza que vocês têm saudades por aí espalhadas. Vamos lá então! Vá lá! Saudar, 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 desde a perdação do ar. Saudar, 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 desde a perdação do ar. Vamos lá! Saudar, 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 saudar. Saudar, 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 saudar. Se você tem que voltar, que você tem que voltar. Se Deus crê ver muitas vezes Se Deus crê ver muitas vezes Até brilha que vou voltar Como é que vai? Soldar 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 As cartelas estão no ar Como é que vai? Soldar 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.